Estão gravando! A gente pode vir à vez dali e desapanhar as nossas reações que é aqui no canto, para a gente continuar a aparecer no vídeo. Ou queres que a gente saia de plano? Vamos lá. Vamos lá. E aí Se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos Se inscreva no nosso Instagram KFG Movie Oficial E aí Novos vídeos uploadados No domingo Vamos Música 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 Coz Coz Lá Algo Música Música Próximo Música Vem pra passar o castanho e pão convite Chega no bloco, não está grato Volta a pisa nem a street Rua é inteira, com a banca para Pra mover os sons, não está xíntica Entra na rap sem convite Vem cunha flow conquista os ouvintes De uma maneira cuca xíntica Vem pra passar o castanho e pão convite Tramurar pra nós é fácil Dando apoio é mais difícil Nós que volta fica flash Pra faça subir de mim Tem pedido o gol de vida 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 Demorar pra nós é fácil Dando apoio é mais difícil Nós que volta fica flash Pra faça subir de mim Tem pedido o gol de vida Como é que tu tens coragem? Quer dizer, passado o mês depois Me deixaste grávida pra estar com ela Por quê? Por quê? Ser minha amiga é mais difícil Deus que eu não te enxertitame Aquele negócio é impossível Mas o niggas tropas que era tívida Real niggas e catívida Não teria sobrevive Pois aumentar uma rapaz Deus está livre Pude morrer irmão Não lhe aguentou Não fugir dieta xíntica Gosta de bom Outro dia não é útil Sem a cantar na família Não lhe aguentou 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 Vocês não falam nada São as raparigas Sinceramente Não tem nada a ser malucas mesmo Psicopatas Uhum Terei namorado das outras Uhum Uhum Vá Como anda a lei Vocês tem que nos acompanhar as quatro Nós Não, não Vá bom Vá bom Os inúmeros Tem que nos acompanhar as quatro É fácil Dando apoio É mais difícil Mas não se quer para ficar frágil Para fazer subir timido Aba E tu fazes respiração boca a boca ok? Ok É que nem entende Tem pedido doi de vivo Tem pedido doi de vivo Tem para rudir a ponto Vá Deja aí desistir Tu cá aqui Perigo Em segundo lugar Nós somos a lei Em terceiro Tu vais preso Vou preso! O que é que eu fiz? O que é que tu fizeste? Corragem! Magota, assédio! Assédio? Sim, senhora! O senhor tocou nas minhas mamas! Tuas mamas? Eu toquei nos braços! Ah, agora isso é braço! Claro, nós já sabemos muito bem dessa história, está bem? Mas foi nos braços! Eu sei, eu sei! Vaza bem ou vaza mal? Eu só toquei nos braços! Agora vai tocar nos braços e na cadeia! Mas eu toquei nos braços! Eu toquei nos braços! Eu só toquei nos braços! Eu só toquei nos braços! Só foi nos braços!